Ele sai por onde? Por aqui, desce. A minha não vai pegar. Mas pega ele chegando e pega ele saindo. Eu vou mandar a cola puxar. Eu vou te mandar a hora, bem direitinho. A hora é meia-dia e cinquenta. Meia-dia e cinquenta e um. É. Matou-se que eu vou pegar. Pegou. A gente arruma isso ou deixa o vento levar? A gente pode deixar, não. Posso? Posso? Eu mando ela pegar depois de sete horas, viu? Obrigado, viu? De nada.